Oi gente! Oi gente! O vídeo hoje vai ser estezinho junto. Vai ser uma brincadeira, um vídeo bem diferente, mãe e filha aprontando aqui, né? Eu estou aqui já, vocês não estão me vendo, eu estou um monstro do Agoness hoje. É. Então, a brincadeira vai ser ela tentar me maquiar sem olhar, sem ver. O desafio é esse. E aí, estou preparada para o desafio. Estou, não estou vendo nada, esse negócio incomoda hoje. Então, o primeiro passo, você passar o batom. Sim. Então, vai, 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 vai. Com a outra, vou tentar localizar a minha boca. Você está olhando, eu acho que não é essa. Ela está olhando, assim não vale. Ai, eu acho que é aqui. É. Gente, é desquível, sério. Essa é a máscara que não é. Pronto. Vou jogar o espelho para eu ver como é que vai ficar a beleza. Não olha. Deixa eu tirar o outro. Vai. Pronto. Agora, tu vai pintar meu olho. Deixa eu pegar uma cor aqui. E tirar. Passar a sombra no meu olho. É o meu olho? Não. Não. Deixa eu pintar. Eu vou entrar aqui. Vai. Eu acho. Não é o meu olho. Pronto. Gente, eu não sei. A gente não sabe. Não, está aí. E ela acertou direitinho o meu olho, né? Eu não quero nem ver a beleza que está. Agora eu vou tentar te maquiar. Sem olhar. Ai, meu Deus. Tu me dá o batom. Espera, eu já vou abrir. Pronto. Já está aberto. Está aqui. Enfim, se não é o meu olho. Tu riu? Tu está rindo. Eu não vejo. Cadê a boca? Está aqui. Ai, meu Deus. Agora tu vai me dar a sombra que eu vou maquiar teu olho. Espera, deixa eu ver aqui. Gente, está azul de jalo. Bota o drenne mesmo que é a minha chamatina. Olha, olha aí. Olha aí. Vê se eu vou dar uma frequência. Cabelo é verde. É. Pronto. Gente, desse lado que está. Ah, qual é o desse? Este é. Está desse. Ok. Não vai tentar. Não está na tela dela. Não dá. Gente, que maravilha. Eu vim ter o teu nariz. Ele é aqui. E o batom. Ficou lindo o batom nela, né? Ficou show de bola a cor do batom. Ficou show de bola, né? Sei não, doastro. Gente, com o olho fechado, né, Tatiana? Não. Ninguém merece. Sei não. Então, é isso. Foi o vídeo. Uma brincadeirinha rapidinha de mãe e filha. Sim. Tentando se maquiar. Que eu pense que a minha ficou melhor. Cadê? Eu pense que a minha ficou melhor. Mas tu olhou. Tu estava olhando assim. Não, não é? É assim. Eu espalhei a tucuí, espalhei a tucuí. Eu também espalhei aqui, ó. Já a sombra aqui foi ótima no teu nariz. Gente, eu estou parecendo um monstro. Tu pintou o meu nariz também, ó. Gente, o vídeo é esse. Não, não, só faltava... É uma brincadeirinha. Não, só faltava pegar o batom e botar aqui. Porque a gente nunca mais tinha gravado juntas. Então, eu decidi fazer essa brincadeirinha de maquiagem e olho fechado. Porque é difícil. Ninguém merece. Ninguém consegue fazer, não. E eu só quis pegar dois itens. Que foi a sombra e o batom. Senão ia ficar muita coisa. Ia ficar um abacaxi. Né, Estadinha? Não, ia ficar todo mundo assim. Nossa, nós somos as patas. Né? Pois é. E agora? Como a gente vai fazer? Tem um lincinho ali na cozinha. Um vermelhinho que mãe eu comprei pra pegar lá. Pra gente limpar. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar o joinha. E se inscrever no canal. Pra acompanhar aqui nossas brincadeiras. Né, cozinha? E agora a gente vai mostrar. E agora a gente vai limpar o rosto da gente. Porque tá uma bagaceira. Ui. A gente vai usar água micelar. Sim. Que é essa. Tá? Pra que eu saber. Aqui ó. Deixa eu mostrar. Água micelar. Pra tirar. A maquiagem. Esse negócio. Esse reboco feoso da cara. Esse truco. Ninguém merece, né, Tadinha? Ela pintou até meu dente. Tu pintou meu também, não? Não. Gente, como é que eu vou fazer essa água aqui? Tira com a mão. É, eu já te com a mão de dente e sai. Então, a gente vai esconder. A gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. O Tadinha vai gravar os vídeos dela sozinha também. Como já tá gravando aqui no canal. Gente, eu tô com a mão. Não, olha. Olha o meu lencinho. É isso que eu me queria. E eu vou gravar os meus também. De vez em quando sozinha. Sim. Nunca mais eu gravei vídeo de maquiagem. Depois eu vou criar coragem pra gravar. Porque me dá preguiça de gravar. E depois tirar a maquiagem. Quando fica tão bonitinha. Tem que tirar a maquiagem. Ninguém merece. Gente, tem um negócio aqui na minha sobrancelha. A senhora me maquia super bem, né? Tem negócio no dente. Tem negócio na sobrancelha. Tem negócio no nariz. Tem negócio... Limpa aqui, ó. Gente. Não, não tem mais nem. Deixa eu te limpar. Parece que tem aqui. Deixa eu ir, ó. Gente, não. A minha ficou uma beleza. E é isso. Eu passei. Eu vou tirar aqui nela. Ela vem minha cultura aqui no meu olho. E aqui tem, né? Tem aqui. Tem aqui. Saiu. Ok. Eu já me despedi. Agora o Chazinha se despediu. Tchau. E até os próximos vídeos. Beijo. Beijo.